Olá, tudo bem? Vamos para o nosso segundo vídeo da nossa série Encontre Sua Motivação. O segundo vídeo de hoje, deixe uma mensagem pela manhã. Pode haver manhãs quando você olhar no espelho e não gostar do que ver. Isso pode matar rapidamente qualquer motivação que você tem e arruinar rapidamente o seu dia. Para evitar esse problema, encontre uma mensagem que inspire a ser o seu melhor neste dia. Mesmo que você não pareça ou sinta essa energia. Usando um marcador de apagamento a seco, por exemplo, mensagem no seu Instagram, mensagem no seu WhatsApp, mensagem por alarme. Isso ajudará a criar uma alta imagem e começará o seu dia positivamente. Um forte abraço, não perca nenhum vídeo. Então me siga ou se inscreva no meu canal.